Olá senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? É! Joga assim mulher, joga, 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 joga que eu quero ver, vai, vai, vai! Joga, 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 joga! Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog, tá gente? 24 horas comigo. Ignorem que eu tô com essa cara toda borrada, porque eu ontem eu postei vídeo de maquiagem e não tirei a maquiagem e aí ficou tudo borrado. É, eu vou gravar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, né? Deixem seu like E se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações Pra não perder toda a diversão Bora lá, gente Bom, gente, agora eu vou lavar meu rosto Pra tirar todo esse resto de maquiagem E vou arrumar meu cabelo também Vou pentear ele todo bonitinho E já volto com vocês Pronto, gente, eu já lavei o rosto Ficou um pouquinho ainda aqui embaixo Mas não tem problema, depois vai sair Porque eu ainda vou secar, meu rosto ainda tá molhado Eu já arrumei a minha cama A gente já tatuou A cama já tá arrumada E daqui a pouco eu vou voltar com vocês Vou abrir pra mostrar pra vocês Olha Olha só, gente Agora a gente vai almoçar Deu? Oi, gente Tô comendo almoço Bom, gente, agora eu vou comer uma melanciazinha, né? Eu também vou que eu vou cortar de um faco Pra nós e pra ti pessoal e pra mim É Bom, gente, eu já cortei as... As melanciazinha aqui ao meio Eu vou abrir essa tartinha aqui com vocês Olha Olha Ó Vou abrir Aqui Gente, eu tive que ir lá na venda de trocar a tartinha porque... Olha só E tá bem quentinho, vai Tá embaçado a câmera Então Já volto com vocês Bom, gente Bom, gente, esse daqui é de frango E todos os outros São de calabresa, tá, gente? Ó Esses daqui São de calabresa E tem esse outro daqui que vazou Então, bora comer